Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e a gente está aqui para lutar com você, tá? Então, se você está afim de luta, coloca no comentário. Nós vamos vencer sempre. Bora para cima, que tem muita coisa para acontecer. Hoje é um dia mais do que especial. Para quem não sabe, hoje é o dia da Constituição. Hoje comemora-se o dia da nossa principal lei. E o que a gente está tentando fazer aqui é acompanhar as leis. Lembra que a gente já tem algumas propostas para melhorar essa lei maior? PEC das pensionistas, PEC da pauta popular, PEC do fundo do idoso. Tudo isso é para tentar melhorar ainda mais a Constituição, para que o povo tenha mais participação. Para que as pensionistas tenham mais direitos. Para que os idosos do Brasil possam ter uma qualidade de vida melhor. É assim que a gente faz. A gente tem uma carta constitucional, uma lei maior, que pode ser aprimorada sim. Então, se você acredita que dá para fazer e dá para fazer bem feito, vem com a gente. Tem muita luta para acontecer. Pessoal, hoje o tema é margem dos consignados mudou a data. Era para ter saído ontem e até agora nada do Dataprev ter mudado. Eu vou falar sobre isso com você e vou explicar os mínimos detalhes aqui. Mas antes, eu vou abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa que me procurou perguntando sobre um direito que ela tem. E eu vou explicar para você. E se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato conosco aqui. Que a gente vai tirar as dúvidas para você. Preste atenção. Uma coisa que acontece muito e as pessoas não se atentam a isso. É o fato de que, quando você tem um financiamento, principalmente financiamento da casa própria, e você se aposenta por invalidez, esse contrato tem que ser quitado. Só que eles não avisam ninguém, não te informam das cláusulas desse contrato, não te dão as orientações adequadas. E você, que talvez pague uma prestação, um financiamento de casa própria, ou mesmo um contrato que tem seguro prestamista, se aposenta por invalidez e continua pagando as prestações. Isso é injusto. Não existe. O correto é que, quando você se aposenta por invalidez, você tem que ter esse seu contrato quitado. Então, preste atenção. Você pagava a prestação de um financiamento e se aposentou por invalidez depois que você estava pagando. Se aposentou por invalidez e continuou pagando. Olha só. Você tem direito a pegar de volta o que você pagou desde a data da aposentadoria por invalidez. Você também tem direito a quitar o contrato. Ou seja, você para de pagar e ainda pega os atrasados que você pagou desde a data da sua aposentadoria por invalidez. Só que muita gente nem sabe disso. Muita gente nem tem informação sobre isso. E eu estou aqui para poder te esclarecer um pouco mais sobre isso. Então, abra os olhos. Se você tem direito, corre atrás disso. É muita gente que tem esse direito e não usa. Então, a questão aqui é, se você financiou e se aposentou por invalidez, você tem direito à restituição do que você pagou e ainda quitar o seu contrato. Eu precisava trazer essa dica de direito aqui para você. Precisou? Entre em contato conosco aí. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Bora falar sobre margem dos consignados agora. Deixa eu trazer aqui para você uma informação. Me foi dito pelo próprio ministro Onyx Lorenzoni que provavelmente até quinta-feira a instrução normativa que regulamenta a margem dos consignados e o data prévio já teria regulamentado a questão da margem dos consignados. Ok? Mas deu quinta-feira, já entramos sexta-feira e nada, não foi regulamentada a margem dos consignados. E aí, fica como? E eu vou te explicar. Esse lance da greve aí deu uma atrapalhadinha, sim. Mas, mas, eu vou trazer aqui de última mão para vocês como que está a situação. Olha aqui, ó. Então, segue em primeira mão. Acabamos de ter uma reunião com a data breve e foi definido que a IN, que é a instrução normativa, sai amanhã, ou seja, hoje, sexta-feira, com a disponibilização do aumento na madrugada do dia 31 ao dia 1º. Então, presta atenção. Mudou tudo. Mudou a regra. A ideia é que já seria liberado a margem hoje, quinta-feira. Ontem, quinta-feira. Na verdade, não liberou ontem na quinta e ainda soltou uma instrução normativa. Vai soltar hoje a instrução normativa, dizendo que a margem vai ser aumentada, alterada. Só vai estar ali para você fazer a consulta no dia 31 para o dia 1º. Então, primeira coisa, já vem com notícia ruim. Mas, nada que não dê para esperar. Já esperou tanto até agora, né? Notícia ruim. Mas, agora, vem com a notícia que essa nós vamos comprar briga com o INSS. Essa eu não gostei. Presta atenção. Foi definido que permanecerá os 5% para o cartão. Sendo assim, ficará 35% de empréstimo e 5% exclusivo do cartão. Vem cá, pequeno canfanhoto. Responde para mim. Não é lei. A medida provisória não tem força de lei. O INSS já está acostumado a passar por cima da lei, né? Olha só, a unificação do cartão foi uma luta muito pesada que nós tivemos para deixar o INSS simplesmente burlar a lei. E o que a gente vai fazer? A gente vai cobrar os direitos dos aposentados. Isso não vai ficar assim. Isso simplesmente não pode ficar assim. A gente vai encaminhar pedidos ao INSS, indicações da Câmara, tá? Para que o INSS cumpra. E não cumprindo, nós vamos para a justiça. É exatamente isso. Uma ação contra o INSS para que ele cumpra a medida provisória que trata da unificação do cartão consignado. A medida provisória é clara. Você terá 40% de margem, sendo que 5% poderá ser utilizada com o cartão. Poderá ser utilizada com o cartão. Segundo, aqui, o data prévio INSS, ele vai continuar te obrigando que esse 5% seja exclusivo do cartão. Ou seja, ele simplesmente não vai obedecer a lei. E olha só, se o INSS fizer isso, vai estar comprando uma briga muito grande. Porque o aposentado não é mais aquele bobinho, não é mais aquele que simplesmente deixa as coisas acontecerem. E agora aqui, eu convido a todos os canais do YouTube, principalmente os canais de advogados, tá? Me ajudem nessa briga. Não, não. Ajudem o aposentado nessa briga. Vamos sentar, fazer uma reunião, definir uma pauta jurídica para que o aposentado possa, enfim, ter a unificação do cartão. É mais do que justo. Lembrando que os servidores vão ser inclusos, tá? A gente já teve uma conversa com o presidente do INSS, os servidores vão ser inclusos. Vai ser acatado pelo INSS. Mas tem mais coisas aqui, tá? Por fim, o LOAS, BPC e LOAS, vai estar liberado. Você já consegue até constar a margem aí. Mas está bloqueado. É necessário que após a liberação da margem no dia 1º, o cliente desbloqueie a consignação dele. Então, vamos lá. Tem pessoal do LOAS aí que já está até conseguindo consultar. Mas está bloqueado. A partir do dia 1º, vai ser liberado o desbloqueio. E você tem que solicitar o desbloqueio para poder fazer a margem para quem é BPC LOAS. Combinado? Entendeu? Tudo certinho? Então, presta atenção, pessoal. Era ontem a data provável. Não era a data oficial, tá? Vamos deixar bem claro que o governo não voltou atrás. Uma coisa é a data provável, outra coisa é a data oficial. Era ontem a data provável. Palavras do Onyx Lorenzoni. Não foram conseguidas cumprir isso aí. Passou para o dia 31 e o dia 1º. E a instrução normativa é que sai hoje, tá? Beleza. Segundo ponto. Não vão respeitar. Já está... Eles já anunciaram. Não vão respeitar a unificação do cartão. E aí, bora para a briga. Vocês estão comigo nessa briga? Vamos brigar na justiça? Bora para a briga. E a terceira questão é que o BPC LOAS vai estar liberado a partir do dia 1º, mas você tem que desbloquear, tá bom? Foi claro? As informações foram precisas? Então, coloca aí no comentário, tá bom? Obrigado por tudo. Vamos junto nessa luta e que você possa ter uma sexta-feira mais do que abençoada. Beijão, pessoal. E aí, bora para a briga. E aí, bora para a briga. Obrigado.